Onde você está indo, Sirius? Hein? Onde você está indo? Sirius? Olá pessoal, estou indo ali fazer umas fotos com Sirius, ali no Pico do Urubu, as fotos para o lançamento do bonézinho dele, agora o Sirius tem boné, muito da hora, e a gente está indo lá, vem Black, a gente não foi lá ainda depois que arrumou lá, agora a gente vai ver como é que ficou lá, que eles colocaram, fizeram um deck lá, vamo lá Black. Aqui é tudo tão matas, até o poste tem fundo. Sim. 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 Seed. Calma aí, velho. Espera aí. Já começa umas neblenas, mas não dá pra ver. E aí, velho. E aí, velho. Vem, Cid. E aí, velho. 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 Vai competir, saldo que é a Copa São Paulo. Vocês vão? E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Olá, pessoal. Acabamos de chegar aqui no Pico. Olha que lugar incrível. Né, Black? Muito da hora. Já fizemos várias fotos no caminho. O Sirius é muito incrível. Ele é muito fotogênico. Muito lindão. E... Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô com muita saudade de fazer vídeo pra vocês no meu computador. Eu tô sem computador. Eu tô sem computador. Por isso que eu não tô mandando mais vídeo. É... Mas eu tenho vários vídeos gravados no meu celular. Que a gente vai começar a editar aos poucos pelo celular mesmo. E mandar pra vocês. Que... É... Dá uma saudade. É gostoso isso, né? A gente... É... O carinho que vocês têm pela gente. É muito... Eu não me sinto sozinho, né? É muito gostoso isso. Saber que tem pessoas que sempre tá com a gente. Que... Tá torcendo pelos dogs. Tá sempre querendo saber, né? Sobre eles. E... E... É legal demais isso, né? É muito gostoso isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de dar um like. Quem não... Não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. E... Ah! E as fotos acompanha lá no... No Instagram dos dogs. Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar o meu Instagram também. E aí, vocês vão lá no Instagram e curtem as fotos deles. Deixa o comentário lá. E... E é isso. Eu tô... Eu tô muito... Tô ficando um pouco mais de tempo lá no Instagram. Então... Por lá eu sempre vou estar respondendo vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Vem, Black! Vem, Sirius! Corre, Sirius! Vem, Black! Muito bem, bonitinho! Tchau, Black! Tchau, Black! Tchau, Black! Tchau, Black! 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 Olha lá, Sirius! Black! Black! relieves, труptions! Ah! Tchau, Lucca! Qu woolens! Um dos toques pricing! Ele nem espera javaíno, e se já vai aquele ano? Se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau.